Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn passou aí quase um ano né eu não fiz quase que nada na base né esteticamente eu não mudei quase que nada aqui na base né eu só estava esperando o que desenvolver aqui o material necessário para a gente produzir né o transmissor é esse bom que são 50 placas eu tô atualmente 46 eu acelerar daqui no jogo aqui né eu passei para cá o estoque ó agora o estoque fica aqui então aqui eu tô liberando tudo aqui esse meio aqui eu coloquei para deixar barras de de ferro né atualmente eu tô com 1.5k de barras de ferro né a maior parte veio de sucatas nem foi da impressora aqui porque ela para em 300 né a maior parte foi de sucata porque eu fiquei fazendo várias viagens várias viagens uma atrás da outra uma atrás da outra e não encontrei nenhum sobrevivente tá não encontrei não veio ninguém para base nada não aconteceu absolutamente nada tá então se você tá querendo aumentar aí a quantidade de sobreviventes na sua base aí você vai ter que dar uma pelada aí na no do no save né famoso save scan das cara chamam vai ter que fazer isso para aumentar de uma maneira mais eficiente ou então entrar no desenvolver o mod entrar nos próprios arquivos do jogo aí e mudar nessa porcentagem aí que pode aparecer alguém na base não esqueçam que eu coloquei lá alteração lá de 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 regras do jogo né para para aumentar na grande família eu coloquei lá mas não adiantou nada no final das contas continua a mesma coisa da primeira série eu achei que nós teríamos mais sobreviventes tá mas não teve não teve não apareceu ninguém não encontrei ninguém nas expedições e é isso aí esse aqui é o resultado certo vamos lá vamos comentar aqui um pouquinho né isso aqui tá é o quente pelando tá tá prateleira hidropônica isso aqui com certeza o quente pelando por quê porque você pode fazer uma sala fechada né você pode deixar essa sala ali na temperatura ideal né para o crescimento da planta e aqui você pode plantar diversos tipos de plantas que são muito úteis né as plantas incluem atualmente né das plantas que eu tenho o cogumergético a flor de tecido planta de cura o cintimelo eptagonia a tubo termosulber fumeira e planta sintética são essas que podem ser plantadas na horta hidropônica eu acredito que não seja nenhuma além dessas tá porque por exemplo a de silício não dá essa aqui que eu até que enfim encontrei né que é a cristal de energia é uma planta eu nunca ia imaginar que era uma planta aqui nunca ia imaginar né também não dá e outras plantas não dá né para plantar lá se a gente for olhar aqui ó o folha de suco não dá cacto barril não dá cacto alto não dá essas aqui dá né e essas daqui é dermossulber dá essa dá dá ó árvore de bola não dá cacto ramifica nenhum cacto dá né nenhum cacto essas daqui dá esses dois aqui não é possível certo esse cara aqui demora um absurdo tudo para crescer esse cristal de energia aqui bom então você vai ter que ter muita paciência quando plantar certo e tem que tomar cuidado porque aqui na parte aqui dele aqui ó é ele vai de menos 30 a 50 então esquecer que ele vai ficar praticamente o tempo inteiro na temperatura ideal vai ser muito difícil a não ser que você tome uma uma onda de calor aí né braba aí você vai ter problemas com ele aqui mas o tempo da colheita dele é 24 dias né a planta mais demorada que eu vi até agora dá para fertilizar né ele aumenta em 30 porcento crescimento durante 10 dias então dá para fertilizar duas vezes e meia né vai duas vezes e meia né então dá para dar um acelero aí é de 30 porcento no crescimento mas mesmo assim demora muito né fica bem legal a iluminação própria isso aqui esse roxo aqui é da própria é horta hidropônica tá ela que fornece essa iluminação aqui então aonde ela tá você nem precisa do de lâmpada e eu inclusive acho que talvez você possa utilizar ela numa área de produção para fazer iluminação tá para você não precisar gastar com lâmpadas porque cada uma dessa aqui gasta um de energia e a lâmpada gasta um também de energia sem benefício nenhum né a não ser a própria iluminação né E aí você mantém elas ligadas certo elas te dão ali o solo sempre 100% Qual que é a desvantagem da horta hidropônica ainda não consegui comparar tá para ter certeza de que realmente é uma desvantagem mas as plantações externas quando chove você ganha 100% de bônus de crescimento eu não vi chover eu não olhei aqui se tinha bônus de crescimento aqui na horta hidropônica mas se tiver você pode colocar a horta hidropônica do lado de fora porque o solo dela sempre vai ser 100% essa é a vantagem então você coloca não precisa colocar ela direto no solo tá aqui você pode por exemplo colocar em cima do piso mas no local descoberto e aí se chover não sei se dá tem que esperar alguma chuva para ver né eu já coloquei inclusive isso aqui do lado de fora para fazer testes aqui fora mas o problema dela do lado de fora que você não consegue controlar a temperatura tá nessa brincadeirinha aí que que eu fiz eu né coloquei vários mecas aí né para serem produzidos estão agora atualmente eu já estou com cinco falta só mais um e qual que é a vantagem disso aqui vou mostrar para vocês nesse momento então vamos colocar aqui a galera toda para ir para o meca cada um tá com o seu aqui o único que não tem ainda essa manta colocar todo mundo aqui para montar no meca lá a gente acorda bora trabalhar vocês vão ver uma das imagens mais bonitas do jogo tá isso aqui é o diferencial do jogo tá depois que você tem esses caras aqui você não tem mais problema nenhum com ataque de inimigo você não precisa nem ter defesa na sua base tá pode arrancar toda a parte de defesa que você não vai precisar onde é que eles estão estão aqui ó vou mostrar para vocês coisa linda coisa linda de papai vem todo mundo para cá onde eu aconselho vocês deixarem os mecas uma distância mais ou menos até ali onde a linha de tiro que eu não aconselho deles pegam tipo ó aqui mais ou menos no limite da distância entre a horda de bichos tá e a sua linha de tiro porque eu não aconselho que chegar mais perto porque pode ser que todos ataquem de uma vez eles não recuem e aí pode ser perigoso né aqui nós temos o regalão nós temos 48 o filhote de monte tesoura 217 e o esganiçado genetriz que é forte né temos 12 certo vamos fazer uma gracinha aqui agora eu vou distribuir os tiros da barragem aqui ó de forma circular um para você um para você isso porque ainda falta um meca tá um para você e um para você por que que eu vou distribuir de forma circular porque a barragem quando ela no local onde ela bate ela empurra os bichos do meio para fora tá então todos que estão na zona central do impacto eles são empurrados para o lado de fora certo e aí o resultado é isso aqui ó 217 48 217 né vamos ver ali o que vai acontecer olha que coisa linda isso aqui é GG para o jogo tá isso aqui é GG para o jogo olha isso olha isso foi metade já dos bichos só nesse primeiro ataque foi metade dos bichos aqui é só acelerar o jogo de volta certo acho que eles acabaram no final das contas fazendo ataque né é eles acabaram mas reparem no que eu falei ó vejam que não vieram todos para cima dos mecas porque porque eu fiquei no limite da distância aqueles ali o meus minhas torres ali resolvem né mas se você tiver mais mecas mas com certeza e se você colocar ficar mais longe deles aí com certeza você pode ficar tranquilo tá com certeza você pode ficar completamente tranquilo que você não vai ter problema e olha lá eles estão vão chegar aqui ó e aí ó o as minhas torres fazem o restante ó é só atacar ó e as torres resolvem o o restante acabou tem um bicho ainda que ficou aqui ó só matar e não fez nem cósica na minha defesa tá eu aconselho deixar os mecas hoje tem um bicho aqui ó e não tá morto só dispensar e desmontar e a galera volta tudo para o trabalho tranquilão e eles só vieram para cá muito provavelmente porque estava na hora de eles atacar mesmo tá porque eu demorei muito mas se você pega o ataque na hora que ele aparece aqui você pega seus mecas vai até lá e dá essa chuva de 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 mísseis neles é duas chuvas de míssil acabou o ataque tá é duas chuvas de míssil já era porque que eu aconselho fazer isso porque se você esperar eles virem para base você não consegue usar sua chuva de míssil de maneira eficiente né você acaba quebrando a sua própria base né então por isso que eu não aconselho será que terminou aqui temos 50 já vamos lá vamos construir esse cara aqui ó transmissor ansible vou colocar ele aqui eu tenho um espacinho bom para ele aqui ó toma quem é que pode fazer essa construção que é meu melhor construtor né vai lá com ele mostra como é que faz caro né e aí para fazer esse último aqui ó faltou um uma célula de energia mas um núcleo de robôs na verdade é que precisa de células de energia aí você me pergunta Marcelo como é que você conseguiu tanta célula sem ainda ter o cristal né porque é esse cristal aqui que você precisa para fazer as células de energia pode ver que eles ainda nem estão prontos ainda para colheita o crescimento está em 84 os que eu já tinha eu já peguei já mas demora muito eu durante as missões né eu as armas que eu ia encontrando eu fui desconstruindo todas tá foi dessa forma que eu consegui os núcleos de energia inclusive eu aconselho tá eu aconselho porque o um sobrevivente dentro de um meca desse aqui é muito mais eficiente do que com qualquer arma que seja na mão e inclusive não precisa de eletricidade né E aí vai a minha dica né Invista pesado na eletricidade para que você possa investir pesado na hidroponia o mais redo o mais cedo possível eu acho que eu já posso talvez fazer mais um é mais um núcleo Samanta vai dormir a galera vai dormir agora né tá entregando material aqui ainda é muita coisa entregou tudo lá tá construindo beleza turbina eólica de carbono apresentou defeito tá derretendo tudo aqui de uma vez aqui é o concreto né deve estar fazendo concreto aqui tudo de uma vez ó perfeito construindo transmissor eu acho que isso aqui é o endgame tá eu acho que pode ser que isso aqui seja o que finaliza o jogo eu só queria fazer um adendo aqui sobre as minhas opções no início do jogo de dificuldade que é a seguinte se eu não tivesse colocado é regras de jogo tá se eu não tivesse colocado sobreviventes de maneira aleatória e tivesse ido sem regra nenhuma de jogo eu teria conseguido três conquistas de uma vez Olá transmissor feito consegui uma conquista aqui certo vamos clicar aqui ele precisa de energia muita energia né 500 de energia atualmente eu produzo 477 durante o dia eu produzo 837 se ventar bem forte isso deve passar de mil passa de mil quando venta bem forte 1080 no caso vamos ver aqui se a gente ligar esse cara na eletricidade dá apoio algum circuito ó tá vendo não dá para pôr em circuito nenhum e não é possível colocar em circuito nenhum Samantha faz mais um núcleo para nós só para fazer o último meca ali para a gente ter a galera toda completa e é eu ouvi alguma algumas pessoas dizendo que se você tiver mais camas na ué não valeu nossa e colocar o poste colado nele se você tiver mais camas na base aumenta a possibilidade de aparecer gente essa essa informação não procede tá gente essa informação ó ligou estabelecendo a comunicação então aí eu preciso manter essa eletricidade né eu vou fazer mais turbinas uma duas três aqui não dá para pôr eu tava aqui ó uma duas três aqui não dá 246 mais seis turbinas que dá para brincar seis turbinas né ó é bonita e mano é bem feitinho é tipo um um teleporte é um transmissor de matéria eu achei que era um transmissor de 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 comunicação é interessante né é bem feitinho bem 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 elaborado é mas demora em estabelecendo comunicação o negócio tá daquele jeito é uma fonte de táquio aí quem vai é o Queen né que é o mais rápido e tem que apertar aqui senão ela não aparece aqui ó não ela não aparece vai lá Queen Samantha terminou ali e acho que ela já vai construir o meca já o último né que é o dela não já constrói está aí faz ela gosta de construir então ela tem um bônus de e de felicidade né enquanto ela constrói mais vinte todo mundo que tem que gosta de fazer alguma atividade específica ganha bônus tá enquanto tá fazendo essa atividade mas fora isso é eu não vejo motivos para que todos não façam de tudo nesse jogo aí agora a Samanta tem o meca dela então agora certo GG para o joguinho acabou a brincadeira para o jogo né é desmonte a máquina né desmonte a máquina não tem porque eu arriscar essa altura aqui ele ele virar um ignorante ó impressão atualmente está produzindo 594 eu tô consumindo 924 vou botar a Samanta para construir o restante das torres aqui e o Talas poderia até ajudar ela mas já tá tá reservado quatro para para a Samanta mas já tá tudo entregue acho que já já tá tudo entregue os materiais ó aumentar essa produção aqui ó ae boa ae pô para não parar de gerar energia porque talvez pode ser que isso aqui para que pare de estabelecer comunicações e eu tava falando a respeito das conquistas então tem três conquistas que são feitas no jogo se você não colocar nenhuma regra tá que são feitas por cenário né que esse aqui é um dos cenários que é esse cenário militar e por dificuldade né uma delas é dificuldade muito difícil e a outra é a dificuldade insana então só de ser um cenário e só de estar na dificuldade insana automaticamente você consegue ó vou pegar aqui no comecinho vamos mandar todo mundo subir e nos mecas infelizmente tem que clicar de um por um não tem o fazer tá não dá para montar tudo de uma vez e não tem atalho para isso montar todos os mecas vamos descobrir que os bichos eles estão ali atrás estão juntos ó putz consegui soltar um míssel desse jeito aqui ó meu é lindo demais mas infelizmente eles vão se espalhando tem 304 filhote desganiçado 304 é bastante a catina samanta já dá aquele salto para cá garota e vocês vem para cá e já junta todo mundo aqui o que já voltou aí aquele esquema lá coloca os mecas no limite do da onde eles podem alcançar aqui ó mais ou menos aqui bom então seis aqui é um dois três quatro tá faltando uma máquina veio e repetiu um dois três a mac quatro quim cinco samanta seis o talas ué ela veio para cá antes de putz eu não tinha deixado quando ela entrar no tá vamos ter que começar os tiros aqui senão vai vai acontecer uma coisa que aconteceu outra hora e agora vamos fazer aquele banho que é mais ou menos assim ó no aqui um aqui nessa nessa ponta é um aqui na outra ponta um aqui nessa ponta e o último lá do outro lado aqui ó vamos lá 304 vamos ver para quantos vai é que não dá é que eles mudam daqui para baixo né fica no modo de ataque né mas o arrebenta é é coisa linda demais de ver isso aqui mano bom pelos números ali já viu que matou mais da metade e né dá para ver que matou mais da metade ali a máquina tá chegando ainda no meca meu deus e olha o que eu falei ó tá vendo que nem todos estão vindo alguns estão voltando e eles vêm linha reta né se eu recuar um pouco pode ser que eles recuem também tá lá porque nem todos vieram não bate em mim não não bate em mim não eles são muito fortes os meca tá então só não só não me vai tacar míssil no 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 em cima dos seus meca tá que é friendly fire bonito fora isso o ataque ó foi mais da metade mesmo que morreu só sobrou 125 daqui eu posso tacar um um míssil lá ó 122 tem agora aos mecas praticamente não tomaram dano ó perdeu cento e pouco tá usa só ferro para reparar eles caso eles tomem dano então tenho muito ferro disponível aqui vamos lá vamos para segunda segunda rodada aqui de mísseis o ruim é quando você põe para atacar o míssel você não consegue ver a vida dos bichos tá lá você só consegue ver quando tá fora do do modo de tacar o míssil ó mas tem que olhar primeiro e saber mais ou menos onde vai tacar infelizmente não some a vida deles aqui vamos ver de 120 vamos ver para quantos vai isso aqui é bonito demais mano isso aqui é GG imagina ter uns 10 meca desse aqui o jogo não consegue fazer absolutamente nada contra você ainda comentei né se não colocar alguma coisa coisa no jogo aí no sentido de pirata alguma coisa que ataque de longe de volta com eficiência aí não tem o que fazer mano vai ser isso aqui vai ser só dor e sofrimento só para o jogo baixou para 40 e 40 39 agora eles matam o resto tudo e tem gente morrendo de fome tem comida comida tem comida não Edmund pode dispensar o Edmund e pode ir lá fazer um rango Edmund pode fazer o mingauzinho que todo mundo come mingau e eu tô isso eles vão limpando aqui vou acelerar aqui é certo o transmissor tá ligado tá bonito tem mais acabou dispensa todo mundo bom no em vez de fazer o mingau deveria ter feito vamos ver como é que tá a fome aqui da galera fome fome mac sem nada queen fome samanta fome é só fome só fome leve né deixar eles comerem e aí vou mandar todo mundo para o balão certo com essa geração de energia que eu tô aqui 1320 consumindo 808 na verdade tô consumindo 308 né 500 tá vindo só do transmissor e talvez mais alguns painéis solares não seria uma má ideia é por algum motivo não dá para construir painéis solares colado um no outro porque ele ele trava o do meio tá vendo aí fica o acesso obstruído aí o jogo não deixa você construir senão depois você não consegue reparar ele então tem que dar pelo menos um espaço a cada seis painéis colocar aqui ó vou dobrar esses painéis aqui eles são muito eficientes tá bem eficiente 60 de geração de energia embaçada porque tô numa tempestade de areia então diminui a eficiência do painel né mas ela marca já tá colhendo aqui ó os antes já isso aqui tá essa planta que ela já colhe antibiótico direto né que a planta de cura certo essa outra que é aquela do energético que eles tomam automático que eu já tenho esses energéticos aqui tudo eles tomam eles ficam é que tipo chá sabe tipo é energético tipo melhora a a felicidade deles eles ficam mais felizes tomando o Edmond for fazer mais mingau e já deu material insuficiente mas tudo bem eu tô produzindo e falar na verdade não tá insuficiente não pô eu tenho 15 e que deu insuficiente certo vamos acelerar eu tenho é no carbono o suficiente né para fazer roupa para todo mundo mas eu já larguei de mão já né já não tem mais essa necessidade toda não caramba esse transmissor é lento em marcar vou fazer até mais uma bateria aqui ó só não vou fazer aqui porque eu não dá né o piso bloqueia ali a bateria bom se for o final do jogo esse aqui aqui provavelmente aqui vai ser o último episódio né se for o final do jogo aqui a gente vai descobrir já já é eu não pretendo continuar nessa base é pelo simples motivo de que talvez seja melhor eu começar uma outra sem regras do jogo né uma outra base uma outra configuração para a gente conseguir evoluir melhor sem tantos percalços né já vimos que o jogo no final das contas acaba ficando extremamente fácil no endgame tá não tem é absolutamente impossível morrer no endgame desse jogo tá não tem como fez ali uma plantaçãozinha hidropônica de de capim cereal pronto você já não tem mais problema com comida porque mesmo que você não tenha mais nenhuma outra coisa para comer o mingau é garantido para sempre certo o restante é mano o restante é só casa e e arma né chegou nos meca chegou na era dos meca acabou o jogo acabou o jogo você tiver dois meca seja limpa qualquer ataque com dois meca de maneira segura né você vai ali na distância ali ataca de longe os bichos e resolve o problema acho que eu vou mandar todo mundo e ir para de balão agora hein vou aproveitar aqui para gente ver o que que eles conseguem no balão aqui expedição a mais longe de todas é a do quinta demorando um dia e 12 horas certo então vai lá toda vez que eu mando o quim para explorar ele encontra um buraco e não encontra nada tá é tipo minério essas coisas só e vamos ver se tem mais alguma coisa para explorar tem detrito de nave ainda aqui pode o talas o que mais tem aqui ó detrito de módulo de controle pode a catina deixa o Edmo aí que ele faz comida e só né é só só isso aqui por enquanto o restante é só recurso normal e vamos acelerar e a inteligência de final do esse bom está entrando em contato com a rede de comunicações mais rápidas que a luz ou louco aprendendo como conectar planetas através da vastidão do cosmos o procedimento inteiro será reiniciado se o esse bom perder eita mano não pode perder energia nunca e eu acho que é interessante botar um gerador a diesel né só para garantir botar quanto ele produz mesmo gerador a diesel de energia vai sucata para produzir ele aqui ótimo transformei toda opa pausa ele produzir para o 50 eu precisaria de pelo menos 10 dele só para manter e o é esse bom ligado é meio desproporcional né é meio desproporcional o bom da tempestade de areia que ela mantém as turbinas no talo né mas diminui a eficiência dos painéis solares e vamos resolver esse ataque aí primeiro que eu mandei todo mundo agora sair né e o ataque veio e vamos montar quem puder aqui ó monta são 225 o bicho que voa que vai dar até dó porque realmente eles não tem chance nenhuma estão aonde beleza estão aqui pertinho ainda por cima eu preciso descobrir qual que é o que eu posso dizer qual que é o eita não era para ter atirado não samanta zé ruela volta um pouquinho que eles eles aí parou 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 todo mundo volta todo mundo volta faz 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 eu quero que eles voltam mas eles estão vindo para cima aí voltaram voltaram e volta filho obrigado cancelou aí todo mundo cancelou tem que pegar eles parado assim pegar parado que é bonito eu preciso descobrir qual que é a mecânica que o jogo utiliza para determinar a distância do ataque né por exemplo reward são as camas né geralmente são as camas que são utilizadas como padrão de ataque o que que o os bandidos né os piratas vão vão ir atrás e os bichos ficaram parado ali agora que eu vi tem mais bicho ali tem que esperar voltar tem 44 cara bem mas acho que daqui já dá para atacar e aí acho que já aqui já dá e tá bom aqui tá bom uma barragem aqui é uma barragem aqui tem que dividir em três né e uma lá na outra ponta aqui ó solta pausa 224 vamos ver para quantos vai cair já na primeira wave aqui nossa já desmonta já né coisa linda e tudo bem eu tô numa distância boa que eles acabam desistindo do ataque a maioria e esse é o macete tá manter uma distância segura para que isso aqui aconteça não venham todos de uma vez para cima lá e aqui você espera a barragem voltar só acelerar o novo jogo a barragem volta e você faz o próximo ataque e ó voltou a barragem dos três pausa e mandou uma aqui e aí essa segunda aqui já praticamente encerra a fatura a segunda barragem e falar porque só sobrou 89 dos que voa acelera aí acabou três meca só tinha 200 e cacetada desses que voa se eu esperasse um ataque desse na base vocês sabem que seria um negócio complicado né os 200 e pouco desse aí que voa você tem que ter uma boa defesa para segurar porque o negócio vai ser feio mas nesse esquema aqui é explosão e acabou a festa eu tô preocupado com essa estabelecendo conexão aqui porque se esse troço zerar de novo tudo de uma vez aí azedou azedou bonito eu vou matar esses aqui logo acelerar aqui pode matar tudo acabou e acabou voltar para perto de casa aqui né deixar os mecas aqui pertinho da entrada e dispensar pode ir galera pode resolver seus problemas tem que ficar de olho nessa energia que agora eu fiquei com muito medo e quanto mais baterias eu tiver vai ser melhor viu samanta constrói essa bateria se tem recursos faz favor bom agora eu vou esperar esse negócio aqui carregar totalmente para a gente ver o que acontece né provavelmente vai acontecer mais alguns ataques aí mas como isso aqui é muito demorado me parece que demora uns 10 dias 10 dias uns 10 dias pelo menos né ó os bichos entrando aqui na área aqui certo a galera foi lá fazer mais é tente não espirrar eu queria esperar para ver pelo menos o que que eles encontram bom eu vou arriscar deixar dessa forma tá eu vou deixar que ela construa depois os painéis solares porque o gerador a diesel não vai dar não ele só gera 50 é pouco é pouco é pouquíssimo 50 meu deus do céu não dá para nada talvez como backup mas eu não tenho sucata eu tenho que esperar isso voltar com a sucata exploração tá ela vai voltar com sucata ok e esse aqui ó vejo o local do acidente que aparenta ser uma cápsula de carga a caixa espalhada por todo lugar uma visita só não bastará para verificar eu coloco vai até lá imediatamente vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa diferente sucata e sintético bom trabalho é isso é isso então eu vou fazer o seguinte é eu vou desmarcar aqui para parar de fazer sucata né esse cara aqui acho que todos estão espelhados nele então para de produzir liga metálica de sucata certo e aí eu vou fazer alguns geradores a diesel só para garantir eu vou fazer aqui provavelmente ó certo e vamos esperar esse cara estabelecer comunicações para ver o que acontece até daqui a pouco ó galera só para matar a curiosidade aqui resolvi dar uma voltadinha também aqui já tá mais da metade já e não tá não aumenta o bônus aqui de de crescimento com a horta hidropônica do lado externo né tomando chuva não aumenta tá só aumenta a coisa mesmo tá vendo aqui ó mas 100% da taxa de crescimento que tá na chuva tá só se estiver no solo mesmo para ganhar esse bônus em hortas hidropônicas externas não tem o bônus beleza vou continuar aqui e aí já eu já volto resolvi voltar aqui ó para fazer mais uma demonstração de poder 406 filhote ali de 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 mãos de tesoura vamos ver aqui que que vai acontecer nessa brincadeira deixa eu trazer até um pouquinho mais para cá e assim ó acho que aqui tá bom vou espalhar isso aqui se eu clicar direto neles aqui já fica mostrando aqui as opções então não preciso ficar clicando lá neles ó aí você vai colocando aqui assim acho que é mais fácil vai dando aquele giro bonito cada um tomando seu dano eu não posso ir um pouquinho mais para frente porque tá no limite mas aqui eu já vou fazer um estrago bonito já ó vamos soltar a pausa e vamos ver o enxame de de míssil descendo coisa linda hein olha isso meu amigo os bichos caem oi e detalhe tá não é todos que morrem não na primeira saraivada de bala mas a maioria cai e fica sangrando né também tem esse detalhe aí e aí quando eles caem e ficam sangrando eles ficam ali até morrer e agora aqui ó eu só vou só esperando a barragem voltar aproveitar que o jogo tá acelerado eu vou fazendo isso aqui ó a catina agora manda aqui a maqui manda aqui o queen manda aqui e aí eu vou pegando eles já vindo para cima aqui tudo uma vez assim ó e o talas manda por último aqui ó ó a quantidade só vai só vai desaparecendo a quantidade de bicho ali olha lá fica tudo sangrando tudo detonado e como eu expliquei né se você não ficar muito perto é a maioria desiste do ataque na hora que você faz o lançamento a maior parte deles desiste do ataque de tudo aquilo sobrou 35 e alguns ali aí agora é só finalizar na mão mesmo que eu matei aqui e aí já tem outra barragem recarrega muito rápido mano se eles não derfarem isso aqui sem condições tá sem condições nenhuma o negócio é realmente absurdo de forte não tem o que fazer não tem não tem como essa essa fauna desse planeta aqui aguentar isso aqui é impossível qual é esse aqui tá desmaiado esse aqui ele desmaiou só não sei como que ele só desmaiou né devia ter morrido esse aqui tá cheia a mãe da vida desse aqui ó morreu e esse aqui por último para acabar tá seria 400 e poucos bichos que ia encher meu saco aqui quando entrasse na base né e foram dizimados antes de pensar em me atacar alguém caiu de cansaço extremo ali ó pode dispensar todo mundo já já acorda o Queen ele vai para cama ele já tava cansadão já mesmo eu mandei para cá beleza agora sim vamos aguardar voltar aqui deixa eu só explicar aqui a bateria aqui é que eu construí os geradores a a diesel e eu não fiz eles durante a série porque eu sei que não vale a pena né fazer eles porque as turbinas são extremamente forte mesmo as turbinas fracas né as turbinas que vem antes dessa de carbono aquelas já são muito fortes então não tem muito motivo para ter um gerador não sei que seja um backup igual tá aqui agora então você constrói você vai colocar esse sensor aqui ó de de bateria baixa certo ele tá ele é feito aqui através do painel de energia sensor de bateria baixa e aí você configura ele para um circuito que nem por exemplo eu coloquei no circuito 9 e aí todos os geradores eu coloquei no circuito 9 também ó todos os geradores aí vem aqui na configuração dele aqui de limite da carga eles só vão ligar quando a carga a carga tiver abaixo de 70 por cento aí vai ligar esses 11 geradores a diesel que eu coloquei vai gerar 550 de energia tá é assim que funciona é simples assim não tem muito que falar não eu também construí esse gerador a célula aqui ó de energia que eu quero ver como é que ele funciona aí já já a gente volta vambora bom tá chegando aqui no final já eu acredito que já deve estar no finalzinho ali vamos ver o que que acontece aqui quando finaliza isso aqui né e foi bem tranquilo tá teve alguns ataques mas piada 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 pronta não deu nem para brincar aí como eu tava falando ah tá esse ó esse cara aqui é bom hein esse gerador de célula de energia aí conta se completou alguém duas conquistas acabou tá aqui e aí e o aqui antes climático bicho é isso mesmo é só construir ele que acaba caramba mano que doideira achei que ia ter alguma cutscene alguma coisa mas não teve não então ia falar sobre o gerador ali de energia ele é como se fosse uma bateria é ele ele produz sem de energia durante 20 dias enquanto ele tiver ele é ligado né ele proporciona sem de energia durante 20 dias então tipo você pode fazer vários desse problema que ele usa uma célula de energia né então ele é bem late game até que você não use suas células de energia para fazer armas e use para fazer energia aí a escolha é de cada um né mas assim no late game quando você já produz suas próprias células de energia com certeza ele é a melhor fonte de energia energética mas de longe ele é a melhor fonte tá porque 20 dias uma célula só é muita coisa é absurdo e aí né como já era de se esperar né no finalzinho aí aparece aí um resumo do que foi acontecendo e matamos 1.358 no total de escarabem faminto tá vamos ver se dá para cortar aqui e ver se tem alguma coisa depois disso foi bem anticlimático final infelizmente não deu para trazer ninguém para base né é provavelmente eu eu jogue de novo tá mas agora no modo de explorador para gente ver como é que é e aí eu não vou colocar uma dificuldade tão alta para quê para que a gente possa desenvolver uma base melhorzinha né eu sei que no modo do explorador vai ser um pouco mais complicada a parte do sobrevivência porque acho que só começa com três né mas acho que vai ser bastante bacana acho que vai ser viável aí até mesmo que pouso forçado já fizemos na primeira temporada né então aí eu não vou colocar nenhuma regra de jogo e aí isso vai bom a dificuldade provavelmente eu vou pôr no insano né porque aí eu já ganho uma conquista por ter terminado qualquer cenário no insano que inclusive esse aqui seria um deles mas eu perdi essa conquista acabou a vontade soldado missão cumprida eletrônicos avançados adquiridos 261 placas 111 processadores 13 núcleo de robô 6 células de energia isso aqui eu fabriquei né que eu fabriquei isso isso não é que eu consegui e três matrizes né adquiridos ali mas no caso foi o que fabriquei matei 18.566 criaturas 6 anos e 8 horas de sobrevivência é 705 dispositivos construídos desses 63 são únicos fauna pesquisada pesquisada 12 flora pesquisada 22 maior consumo de eletricidade 1 milhão e oito maior ataque de animal 342 dispositivo mais comum prateleira de madeira é claro né relaxamento mais comum fazer caminhadas é projeto de pesquisa concluído 79 de 11 avanços é avanços acho que os que eu peguei aqui é automático né e armas adquiridas oito fuzis quatro pistolas três lanças três pistolas 2.0 dois tranquilizantes dois fuzil 2.0 e um daquele ali que eu esqueci o nome como é que é o nome daquele ali mas assim a parte da domesticação de animais né talvez deixe para a próxima série aí porque nessa diferença aqui realmente não rolou não rolou tá era muito ataque um em cima do outro até o estabilizar ali a parte ali da defesa ali foi meio complicado então pensar melhor e eu eu acabei não encontrando aquela carne lá que domestica o Juno hein eu não encontrei aquela carne e aí vai ficar para a próxima série então espero que vocês tenham curtido né foi legal a série foi bacana foi desafiador o começo pelo menos até o episódio 10 ali mais ou menos foi muito difícil manter muito mesmo a galera quase morreu diversas vezes problema com doença tal muita coisa eu poderia ter evitado se eu soubesse né mas foi legal que aí agora a próxima série já vai ser mais tranquilo porque já vai estar tudo na mão para vocês tenham curtido dá um baita trabalho trazer para vocês uma série até o final seja do jogo que for tá então espero que vocês deixem o like aí que vocês compartilhem a série com os demais a gente se vê numa próxima valeu falou